Ei meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito legal, muito diferente do que a gente tem visto aqui no canal São hooks de beleza que toda mulher, toda pessoa deve saber São coisas que a gente precisa rotineirada, rotineiramente Acho que é assim que fala, que a gente precisa e que eu aprendi usando no meu cotidiano Coisas simples, coisas fáceis, que a gente acha que nunca vai dar certo, mas no final sempre dá certo Eu espero que vocês gostem, beijo, ai não esquece Se vocês gostarem, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e me sigam no Instagram Vou deixar o Instagram aqui abaixo Um super beijo meninas e bora conferir esses truques Então gente, a nossa primeira dica é pegar umas pedrinhas de gelo e colocar numa toalhinha E vamos usar como primer, já que serve como fechar os nossos poros do gelo A segunda dica, quando a gente tiver bronzeada, é pegar uma base do Norton da nossa pele E uma mais escura e misturar Ai vai ficar da cor da nossa pele, a gente não precisa de comprar outra base E a terceira dica é passar o corretivo como se fosse um triângulo invertido abaixo do olho Que isso vai fazer iluminar e levantar, dá muita diferença Olha a diferença que fica no vídeo A quarta dica é usar batom vermelho O batom vermelho vai suavizar as oleiras e usar antes de passar o corretivo do tom da nossa pele Ou um iluminador Esfumar bem a diferença, fica muito bom A quinta dica é usar pó translúcido abaixo dos olhos Quando você for fazer uma make mais elaborada e já tiver preparada a pele Depois é só pegar um pincelzinho e limpar A sexta dica é usar uma fita para ajudar a gente no delineado Pode pegar um pedacinho e tirar o excesso de cola no doce da mão para não machucar E depois é só fazer o traço perfeito Depois é só tirar a fitinha, fica perfeito A nossa sétima dica é usar um cartão para ajudar a gente a passar máscara para não borrar nossa make A oitava dica é usar pó, gente Isso mesmo, pó Ou translúcido ou comum mesmo que a gente usa Depois de uma mão de máscara de cílios E depois passar mais máscara Você pode usar quantas vezes quiser Fica enorme Impressão de cílios postiços A nona dica é usar o dedo, gente Isso mesmo, sabe quando borra o batom? Usar o dedo do mesmo jeito que estou fazendo no vídeo Para tirar o excesso de batom que iria sujar o seu dente Então não iríamos correr esse risco mais A décima dica é usar pó translúcido naquele batom que nós adoramos cremoso Fica muito bom Vale muito essa dica E a décima primeira dica é usar o grampo desse jeito para a gente poder usar qualquer pincel que a gente gosta como fazer contorno E a última dica é pegar um algodão e colocar naquele maquiagem compacta sua Para ajudar a gente a não deixar nossa maquiagem quebrar Os truquezinhos são super fáceis de fazer Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês reproduzem em casa Para ver se vocês gostaram Eu posso fazer um próximo Estou pensando em fazer uns truques para acabar com as Orelhas Com essas bolsinhas que tem aqui embaixo Alguns truquezinhos que eu sei também Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Se inscreve no canal Um super beijo Fiquem com Deus E não esquece de me seguir no meu Instagram Um super beijo E até a próxima Tchau